Olá, amigos! A prática leva à perfeição. Eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 679 por 56. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 679 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. E 56 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 56 partes iguais. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como 6 é menor que 56 e ainda não dá, pego mais um algarismo e forma-se 67. E com ele já dá para começar e eu começo fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 56 dá pertinho de 67 sem passar? Com certeza, 0 vezes 56 é 0, porque nenhuma vez 56. Uma vez 56 é 56. Agora, 2 vezes 56 com certeza já passa de 67. Então, o número procurado para começar, o primeiro algarismo do quociente é 1. Uma vez 56 é 56, eu escrevo bem aqui e agora eu realizo uma subtração. Você vai dizer que é muito fácil, porque 7 tira 6, fica 1. 6 tira 5, fica 1. Pronto! Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 9 bem aqui. Veja! Pronto! Formou-se aqui o número 119. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 56 dá pertinho de 119 sem passar? Cara, 2 vezes 56, quanto que é? 2 vezes 50 é 100. 2 vezes 6 é 12. 100 mais 12, 112. Então, perceba que o número procurado vai ser o 2. 2 vezes 56 dá 112, que chega bem pertinho de 119 sem passar. Com certeza, 3 vezes 56 passaria de 119, né? Bom, agora eu faço uma subtração. Naturalmente, 119 menos 112 é igual a 7. Até porque 112 mais 7 é 119. Agora, depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Professor, mas não tem algarismo visível para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 679 por 56, o quociente inteiro é 12 e o resto é 7. Por exemplo, se você quiser dividir 679 livros igualmente entre 56 escolas, cada escola recebe 12 livros e há uma sobra de 7 livros. 7 livros não podem ser divididos igualmente entre 56 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Se tudo tiver sido feito corretamente até aqui, você deve encontrar como resultado o valor correspondente ao dividendo. Professor, mas se eu quiser continuar com a divisão, o que eu faço? Aí você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se aqui 70 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 56 dá pertinho de 70 sem passar? Veja que 2 vezes 56 passa, que é 112, então o número procurado é 1. Escrevo 1 no quociente. Uma vez 56 é 56, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Veja que 70 menos 56 é igual a 14, até porque 56 mais 14 dá 70. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como a gente já colocou a vírgula, eu baixo o zero. Fazendo isso, formou-se aqui 140 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 56 dá pertinho de 140 sem passar? Você já viu que 2 vezes 56 é 112. Com certeza, se eu adicionar mais 56 aqui, bom, eu vou encontrar o resultado de 3 vezes 56 e vai passar de 140, certeza. Então, o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 56 é 112. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 140 menos 112 é igual a 28, até porque 112 mais 28 é igual a 140. Se você precisar, verifique. Por exemplo, se você quiser dividir 679 reais igualmente entre 56 pessoas, cada uma recebe 12 reais e 12 centavos e há uma sobra de 28 centavos, porque 28 centavos não podem ser divididos igualmente, entre 56 pessoas no nosso sistema monetário. Se você quiser continuar com a divisão, como não temos algarismos visíveis para baixar, como a gente já colocou a vírgula, a gente pode continuar baixando zero. Formou-se aqui 280 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 56 dá pertinho de 280 sem passar? Veja só que interessante. Eu vou calcular aqui 5 vezes 56. Como 5 vezes 5 é 25, 5 vezes 50 é o 25 com o zerinho do lado, isto é, 250. Agora, 5 vezes 6, tu sabe que é 30. E 250 mais 30 é justamente 280. Sendo assim, 5 vezes 56 é igual a 280. E pode dar igual, só não pode passar. Então, o próximo algarismo do quociente é o 5. 5 vezes 56 é igual a 280. 280, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 280 menos 280 é igual a zero. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, como não sobrou nada, acabou. A gente pode dizer que o quociente exato da divisão de 679 por 56 é 12,125. Vamos anotar. O quociente exato da divisão de 679 por 56 é 12,125. Quanto é 679 dividido por 56? 679 dividido por 56 é igual a 12,125. Muito bem, está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. e você pode compartilhar o vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!